O jovem Lucas Manuel do Nascimento, de 22 anos, vítima de um acidente que aconteceu há mais de um mês, mais precisamente no dia 5 de novembro, quando colidiu de moto com um veículo na Avenida Norte Sul, em Rolim de Moura, no bairro Boa Esperança, foi a óbito na tarde desta quarta-feira, dia 7 de dezembro, em uma unidade hospitalar no município de Cacoal, onde ele estava internado desde a data do acidente. Alguns acidentes acontecem em locais, em dias e horários que provavelmente não trazem muita preocupação, como foi o que aconteceu no sábado de manhã, mas infelizmente esse acidente acabou tirando a vida de um jovem de 22 anos. E aconteceu exatamente aqui nesse local, na Avenida Norte Sul, com a Avenida Rolim de Moura, a aproximadamente 1,5 km da região central. E, de acordo com informações, o jovem seguia aqui na Avenida Norte Sul, no sentido centro, quando o condutor de um veículo Ford acabou atravessando aqui, no sentido bairro Boa Esperança, e aconteceu a colisão exatamente aqui no meio da via. O jovem ficou caído, dá para perceber, inclusive, pelas imagens, que a motocicleta ficou com a frente completamente destruída. Os bombeiros chegaram ao local, fizeram os primeiros socorros, ele foi levado até a unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui de Rolim de Moura, e ele estava desacordado. Tal foi a violência do impacto. O impressionante de tudo isso é que era sábado de manhã, o movimento não era muito grande, e estávamos aí a cerca de quase 2 km do centro da cidade, onde mostra também que a movimentação não é intensa. Dá para você perceber, inclusive, nesse horário agora, que nós estamos, é um horário de pico e a movimentação é pequena. Então, imagina-se que no horário do acidente, também, essa movimentação não era grande. O que demonstra que, infelizmente, muitos acidentes com vítimas fatais estão acontecendo exatamente pela falta de atenção, como a gente vem pontuando sempre aqui na programação do Rolim Notícias. A vítima, que era moradora do bairro Beira Rio, no dia do acidente, foi socorrido pelo corpo de bombeiro inconsciente e foi levado até a UPA de Rolim de Moura e, em seguida, transferido para Cacoal, onde se encontrava internado desde a data do acidente e quando não resistiu na tarde desta quarta-feira. Seu corpo foi transladado para Rolim de Moura, onde acontecerá o velório e o sepultamento.